Você já está cansado de passar a noite no computador esperando uma tweetada do Calil? E já não consegue dar no couro? Você já não presta mais atenção nas reuniões de trabalho, pois não consegue tirar os olhos do Twitter? Nós não vamos nunca bater na nossa meta. Não é isso? Não é isso? Gente, só um minutinho. O Calil não tweetou nada. O Calil, calma. Espera um minuto. O Calil não tweetou nada. Calil. E nem na hora do banho consegue largar o Twitter esperando a cereja do bolo. Até agora. Isso é coisa do passado. Chegou o avisador de tweetada do Calil. Ele te avisa sobre as novas contratações ao vivo e pessoalmente. Em casa. No trabalho. Em qualquer lugar. Avisador de Twitter do Calil. Resolve todos os seus problemas. Ou quase todos. Caiu. Disponível em três versões. Pequeno, médio e grande. Peça já o seu no 98 Futebol Clube.